Ah, e não dá mole com a picada delas. Não, leve a sério e trate adequadamente, por certos sociais e agressivos que montam morada lá embaixo. Elas têm uma das picadas mais dolorosas entre as formigas. Quando essas formigas resolvem atacar, a picada delas causa uma sensação intensa de queimação e ardência na pele. Isso acontece porque elas liberam um veneno na jogada, e a experiência não é das mais agradáveis. Imagina só, você dá bobeira e pisa no formigueiro delas. Elas sobem pelas pernas e pés, o que não é nada confortável, posso garantir. Por isso, todo cuidado é pouco ao encontrar um ninho dessas formigas lava-pés. Essas formigas atacam em grupo e liberam veneno, o que pode trazer problemas sérios de saúde. Ah, e não dá mole com a picada delas. Não, leve a sério e trate adequadamente.